E agora em dois endereços, Andriano e Veículos, na 13 de maio 737 e também aqui na Maurílio Biage. Vem correndo aproveitar carro muito bom com preço de arrebentar. E pra gente começar, HR-V 2016 EXL 79900, Saveiro Cross de 47,9 por 45,890. Essa é uma Triton muito nova, tá? Único dono, 83,900 automática diesel. E essa Spin é 7 lugares, 47,900. Maurílio Biage, 1.100. E a novidade na 13 de maio 737. Andriano e Veículos, corra pra cá!